o galera beleza machina empresa que trazendo mais um vídeo só para vocês e dessa vez galera estamos aí no bng drive para mais um desafio aí né do globo então deixou lá que se inscreva compartilha beleza e galera seguinte é mas aqui já é um carro russo lado lado alguma coisa até o nome ali então vou embora na galera desafio o desafio do globo então vamos lá para o primeiro carro e saiu até bem já vamos ver calma a galera nossa achei que isso aqui é passar ali vamos até o próximo né vocês viram ali é como vocês viram no primeiro no acelerando no máximo na rampa vários carros né baixei muito carro muito muito vamos pegar até um pegar esse bloco eu cogo vamos ver a laf vamos ver se esse carro vai galera se ele vai um não passou ali só para assim irmão e o hotel o carro desligou e acelera fi acelera e vamos ver se ele vai e é isso aqui foi até tirar o zoom aqui para né já o zoom ao primeiro um passou e um não eita e olha ele deu até uma rampada agora galera vocês viram ali né ele passou né depois ali ele começou a acontecer isso mas ele passou então né vamos ver vamos para o próximo veículo e vamos ver aqui vamos pegar essa aqui se eu não me engano uma picape da datsun e é isso aí aí eu fui lá desliguei o carro não sei para que a vambora a静かな e calma oxi sério vai fi sul lera tem até as marcas de pneus já na parede do globo Olha lá Vamos ver Vamos deixar ela pegar um pouco de velocidade Nossa Por pouco Galera É galera Teve uma hora ali que ela foi Teve uma hora que não Ó Ó Agora até quebrou a roda Teve uma hora ali que foi Teve uma hora que não Vou deixar até pra vocês decidirem isso aí galera Vocês que decidem Não é porque vocês viram ali que teve uma horinha ali né Que ela ficou marromena assim né Ela foi Aí depois ela não foi Vocês que decidem aí galera Vou deixar pra vocês decidirem Então vamos ver aí Vamos ver Vamos ver Ó Vamos pegar esse Vulcan Ingot Ingot É daqueles carros novos que eu baixei né Como eu falei pra vocês É daqueles carros novos aí que eu achei Eita nós vamos ver Eita nós vamos ver Vai lá Sulera 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 Nossa eu tô curtindo esses carros novos Não conhecia É daorinha esses carros assim Curtindo demais É bonito esses carros Calma Vai 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 Aaaaaah É galera Não adianta Assim Assim Eles vão A maioria Precisamente todos vão Né Assim Mas quando é pra dar aquela volta Né De jeito nenhum Mais Né A gente vai fazer o que Vamos pro próximo Né Ah vamos Vamos pro próximo Deixa eu ver aqui galera Ah, me pediram o Taz O Taz Cycle Vamos ver aí Me pediram esse carrinho aqui Ele não... Vocês viram ali? Virei a roda e ele quebrou o para-choque Eu não sei como Ihhh Vai ter que fazer gangor com ele Talvez vai Vai, acelera Ih, já tá dando Temperatura alta High clutch Temperatura aqui, vocês não tão vendo que A webcam Facecam fica na frente É galera O Taz Felizmente Pra vocês que pediram Vocês viram, né Realmente eu não tive o que fazer Acelerei tudo Tava dando até coisa de temperatura ali O carro não tava indo de jeito nenhum Vamos ver esse Renault Turbo Ó, Renault Turbo Né, ele disse que tá Turbo Mas não aparece o Turbo aqui Olha, já até quase subi de primeiro, ó De lado assim Tranquilo Né, o Vaz Até agora foi o único Que não passou em nenhum dos Dos desafios Tanto assim Nem assim, né Vamo Ai Ai, eu fiz errado Deixa eu restaurar Fiz errado ali, galera Puxei ele Eu deixei ele empinar muito Calma Deixa ele pegar um pouquinho de velocidade Só as marcas de pneu, né Ai Vamo ver Vamo ver se ele vai É, galera Mais um que não foi Tá difícil Cês tão vendo Tá difícil Não, não, não é fácil Não é fácil Não é fácil Vamo ver o Cadê o Diplomata O Comodoro foi O Diplomata Vamo ver, né Vamo ver o Diplomata Botou 4.1 Fiz Tu tem que ir Tu tem que ir Tu é uma lenda Vai lá Vai ter que ir Tu é o Palacomodoro Fiz Tem que representar Ai, não É, galera Não vai Ah O Palacomodoro É, galera Vamo pro último carro Pro último veículo Infelizmente, né Tá desse jeito Infelizmente Fazer o que, né Mas é isso aí Vamo ver aqui, galera Vamo ver aqui É, tá desse jeito Vamo ver Ah, aquele um que pega a folha Aquele um Como assim, Machinhol, galera Perto pra restaurar Ele já sai explodindo Vamo ver se aqui vai Eita É, galera É, galera É isso aí É que ele tá com motor ruim Vocês podem ver, ó Ele já sai assim Pegando fogo Ó, eu tento embalar Mas ele não embala Ó, até desligou Já era pro motor Mas é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Se for inscrito Ative o sininho Valeu Falou Se inscreva no canal